Vamos decorar a garrafa de forma rápida e fácil utilizando a fita crepe da Tecbond e a tinta spray Super Color Expression. Primeiro eu utilizo a cor Sol, faço jatos curtos da parte superior da garrafa, porque na parte de baixo eu vou utilizar outra cor, o cinza petróleo. E aí em poucos minutos a garrafa já estará seca, pronta para decorar a sua casa, escritório, presentear ou vender. Agora é só remover a fita com cuidado, delicadamente e estará pronto. Olha que lindo, deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha o vídeo com as amigas. Olha que lindo, deixa aí.